Vambora aí pra mais um Cada Casa um Caos, eu sou a Luca e por aqui a gente une música e psicologia com comentários do psicanalista e professor querido Mário Sérgio Picorelli. A produção é da Bunker Produções, valeu Bunker. Hoje, no Cada Casa um Caos, a gente vai falar sobre um dos principais letristas e vocalistas de uma banda que é a cara dos anos 80, o polêmico, excêntrico e poeta, o Morrissey, do Smiths. Stephen Patrick Morrissey nasceu no dia 22 de maio de 1959 na Inglaterra. Seus pais, Elizabeth e o Peter, eram um casal católico, saíram de Dublin pra morar em Manchester em 1958, naquela época onde ali era tudo mato, a irmã mais velha, a Jacqueline, já tinha nascido. A mãe, que desde sempre pirava em livros, era bibliotecária, o pai era carregador de macas em um hospital e enchia o saco do filho por não conseguir ser o melhor em alguma coisa e pouco apoiava também nas suas vontades. O Morrissey cresceu num bairro estilo Jardim Tiroteio, e a violência mexeu muito com ele e influenciou demais suas músicas. Ele morava perto de uma região onde apareceu um casal de serial killers que ficou bem famoso na época, o The Moose Murders. O Morrissey tinha a idade muito próxima às vítimas desses dois, então isso pegou bastante nele. Mais tarde, ele compôs a Suffer Little Children, som do Smiths, sobre esse episódio. Outro motivo de violência constante que ele precisou conviver na sua infância foi o sentimento negativo que os britânicos tinham contra os imigrantes irlandeses. O preconceito dos ingleses sobre os irlandeses era um negócio surreal. Na década de 60, pra você ter uma noção, muitos anúncios de emprego eram colocados com letras giga, tipo Arial 100, escrito Irlandeses não são aceitos. Também nas acomodações eram colocadas placas ali, era normal, placas dizendo sem negros, sem cachorros, sem irlandeses. A ideia era dizer que negros eram inferiores, pior do que negros só cachorros e pior que cachorros só irlandeses. Ele era considerado uma criança quieta, tímida, bem caseiro, adorava ver TV e por influência da mãe, o Morrissey mais do que ver TV amava ler. Ele pirava em literatura feminista e era muito fã do escritor Oscar Wilde, que é autor daquela frase famosa Seja você mesmo, todas as outras personalidades já tem dono. O Morrissey também queria muito ser dramaturgo, ainda jovem, mandou vários roteiros aí pra novelas, mas enfim, não deu em nada. Muito antes de pensar em ser músico ou compositor, seu sonho era mesmo ser escritor. A fase escolar foi bem tensa, as escolas que ele estudou pegavam pesadíssimo na chibata, era aquela fase que o cliente nunca tem razão. O aluno tomava a reguada, ajoelhava no milho e se reclamasse de alguma coisa, tome-lhe esse croque. O Morrissey tava longe de ser um garoto popular, muito pelo contrário. Era moleque que ficava de quina, ali na maior parte do tempo sozinho, tirava umas notinhas mequetrefe, trocou de escola algumas vezes e chegou a comentar que a educação escolar que recebeu foi basicamente má e brutal. Ele passou vários perrengues, principalmente nas mãos de professores de educação física. Ele conta que teve uma vez, a professora dele, a senhora Dudley, ficou olhando sem fazer nada, enquanto ele foi carregado e jogado em uma piscina por outro aluno, sendo que geral, ali inclusive ela, sabiam que o Morrissey não sabia nadar. Os pais brigavam muito e acabaram se separando ali quando ele tava perto dos 18 anos. Ele vazou, saiu fora da escola, mas conseguiu fechar muito bem, pelo menos em literatura. Depois disso, teve vários empregos, como balconista do serviço público e também fez um tempo na Receita Federal, também foi vendedor em uma loja de discos e porteiro de hospital. Com o dinheiro que ele ganhava, gastava boa parte, sem dó, comprando ingressos pra shows. Ele adorava, principalmente, assim, ver shows do Talking Heads e dos Ramones, na época. Olha que legal. E também do Blonde, amava Debbie Harry. Bom, foi numa dessas aí que ele conheceu o guitarrista Billy Duffy em 77, e aí montaram o The Nosebleeds. Essa banda durou pouco tempo. A educação musical dele tinha muito de Marianne Faithful, T-Rex, David Bowie, Sparks e New York Dolls. Em 82, já com 23 anos, bem deprê por ainda não ter conseguido alguma coisa que ele amasse, né? Sem ter ali uma direção, alguma coisa realizada, ainda novinho, né? Mas se sentindo atrasado perto dos outros ali que ele tinha, do comparativo. Aí ele conheceu o Johnny Marr, um guitarrista que tava de saco cheio de tocar em bandas aleatórias e queria formar uma banda pra chama de sua, vai, vamos dizer assim. O Mark conhecia o Morrissey só de ouvir falar, foi até a casa dele e chamou pra fazer um som. E dias depois, já estavam lá compondo as primeiras músicas, né? Do que viria a ser o álbum de estreia daquele que logo seria uma das maiores bandas da década, né? Aí você já sabe. Mas resumindo, a banda durou muito menos do que parece. Durou só cinco aninhos, foi de 82 a 87. Mas o Smiths foi um negócio, assim, avassalador, né? As músicas eram compostas pelo Morrissey e pelo Johnny Marr. O bater era o Mike Joyce e o baixista o Andy Herc. Logo de cara, o primeiro álbum, assim, arrebentou com aquele som de Charming Man. O disco também chamava The Smiths. Aliás, o Morrissey decidiu colocar esse nome, assim, bem simples, né? The Smiths, tanto na banda quanto no álbum, porque ele achava que as bandas da época tinham nomes, assim, muito complicados. Então, The Smiths, que é tipo um o Silvas, né? Seria o mais diferente ali de tudo que tava rolando. Depois lançaram em 85 o Mitch's Murder, né? Carne e assassinato. Aqui o nome já deixava bem na cara, né? O ativismo vegetariano do Morrissey, que chegou a proibir o resto do grupo de ser fotografado comendo carne. Inclusive, quando ele tocava esse som ao vivo, o telão mostrava ali pro público cenas reais de torturas que os animais sofrem diariamente na indústria da carne. Esse álbum foi fenômeno, né? Tem a belíssima, e pra mim, sei lá, uma das mais legais de todas, né? Que é aquela faixa How Soon Is Now, acho maravilhosa. Que no começo, inclusive, não fazia nem parte do vinil, pra você ter uma ideia. Só colocaram ela ali depois, quando o álbum foi lançado em CD. Também tá nesse disco, Well, I Wonder, uma música que o Morrissey e o Johnny Marr gostavam tanto desse som, que eles combinaram ali de nunca tocar ela ao vivo, porque eles tinham medo que a magia se perdesse nas apresentações ao vivo. Em 86, né? Tem o The Queen Is Dead, que tem The Boy With The Thorn In His Side. Tem também Big Mouth Strikes Again. Esse álbum foi, assim, também, outro fenômeno. Tem There's a Light That Never Goes Out. Inclusive, o Morrissey disse que não queria ter colocado esse som no álbum aí. Ele sugeriu pro Johnny Marr que, vamos desencanar desse som, deixa de fora, porque ele tinha certeza que não ia dar em nada. Foi uma das que mais fez sucesso. Bom, nessa fase aí, ferrou de vez, né? Sucesso mais do que mundial. No ano seguinte, lançaram Strange Ways, Here We Come, que tem girlfriend na coma, e aí, ó, tchau. Acabou ser tudo. Eles estavam fazendo show no mundo todo, ganhando um dinheirão, mais na interna ali, ó, tretas mil. Johnny Marr tava de saco na lua e pediu o famoso tempinho. No meio de 87. Nessas, os caras ali da banda meio que olharam pro Johnny Marr naquela pegada de ser a Rachel do Friends querendo acabar com o rolê. Eu sei que logo na sequência dessa reúna com a banda, saiu uma nota, tipo numa contigo musical gringa, vai, vamos dizer assim, dizendo que os Smiths tinham se separado. O Marr jurou de pé junto que o Morrissey que vazou essa info pra causar. Isso nunca foi confirmado. Esse artigo, escrito pelo Danny Kelly, da New Musical Express, foi baseado em rumores sobre alguns estresses entre o Morrissey e o Johnny Marr, especificamente dizendo que o Morrissey não gostou que o Marr tivesse trabalhando com outros músicos aí e que a relação pessoal entre os dois tinha chegado ao ponto do término. O Marr, em seguida, entrou em contato com a revista pra esclarecer que a sua saída não era por questões pessoais, mas porque ele queria dar voos mais altos na sua carreira. Claro, teve tretas, teve processos, anos depois de ensaiar uma possível volta, mas não deu nada. O Morrissey foi pra carreira solo e se deu assim super bem. Vou deixar um link aí do Revilero, do Casa Gastão, do meu amigo querido Gastão, que é bem legal e fala mais também sobre essa parte musical. O Morrissey já causou muito, né? Muita gente próxima a ele disse que a arrogância é a sua principal característica, assim como sua fama de atrasar ou de simplesmente cancelar eventos pelos motivos, mas nada a ver. Ele já cancelou o show porque tava com frio, não quis tocar em festival gigante, porque tinha barraca vendendo hambúrguer. E assim, sei lá, em todos os shows que ele faz, não tem que ter carne de forma alguma. A principal exigência é que nenhum tipo de carne seja servida no local do show. Já ficou putão porque tinha artista comendo carne no backstage, já cancelou porque achou que o hotel tava longe do local do show ou porque o show tava longe do local da sua casa ou porque tava cansado, sei lá. Aqui no Brasil ele já cancelou, porque, segundo a produtora, né? Ele tava com problemas pessoais, isso aí abrange muita coisa, né? E ele ainda falou que tava cansado de ficar pedindo desculpa toda hora. Pessoas próximas dizem que ele é muito intolerante, ele mesmo já falou, que não sabe definir bem essa palavra, por isso ele não sabe se pode ser considerado uma pessoa intolerante ou amarga, que é um outro adjetivo muito usado quando falam sobre ele. Bom, o Morrissey começou no vegetarianismo aos 11 anos e é vegano já sei lá quantos anos, já deu algumas declarações também bem extremas, infelizes, vira e mexe, ele perde a mão do limite, né? Por exemplo, ele disse que o Jamie Oliver, sabe aquele chefe de cozinha, super carismático e tal, disse que ele deveria cozinhar seus próprios filhos, já que ele gosta tanto assim de comer carne animal. Isso sem contar que meses depois de um atentado terrorista à cidade de Oslo, na Noruega, o Morrissey disse que o acontecimento não foi nada comparado ao que as indústrias de carne fazem com os animais. Ele chamou o povo chinês de subespécie por comerem vários tipos de animais. Ele inclusive tem um site, o morrisseycentral.com, lá tem vários posts feitos por ele, inclusive alguns tentando dizer que é a imprensa que fala coisas dele, mas enfim, ele já diz tanta coisa que música eletrônica é um estilo feito por pessoas imbecis, pra pessoas imbecis, e não é que você acha isso assim aqui ou ali, ele dá entrevista mesmo, ele fala, não tem papinho. Ele também defendeu o Kevin Spacey, né? Acusado aí de assédio sexual, também disse que se futebol fosse jogado com a cabeça do Tony Blair, ele se interessaria pelo esporte. A lista é infinita, né? Ele já foi acusado de racismo, de machismo, de supremacia, nacionalista, xenófobo e muito mais. Pra se defender, o morrissey criou então esse site, né? Onde são publicadas entrevistas e declarações próprias, porque ele fala que ele fala muitas coisas que não é o que ele quis dizer, mas acaba falando. Sobre a vida pessoal, ele é bem reservado, nunca se casou, nem teve filhos, ou apareceu em público com algum parceiro, e já disse assim em diversas entrevistas que não tem sexualidade e que sexo não faz parte da sua vida. Já defendeu celibato, já disse que era sexuado, depois que era bissexual, enfim. Um susto aí que ele tomou em 2014 foi quando ele recebeu o diagnóstico de um câncer de esôfago. Superou. Já tá de boa com isso. E uma tristeza recente foi a morte da sua mãe, que era assim super amiga dele, né? Outra coisa. Essa semana agora aí que passou, né? Ele foi demitido da BMG Records, né? Ou melhor, não é que ele foi demitido. Não renovaram o contrato com ele. Diz que a gravadora mandou ele andar porque também tava sem saco das maletagens do morrissey. Bom, de resto ele segue como sempre, né? Fazendo sons, causando, falando umas viagens, outras nem tanto, compondo, sendo morrissey, né? Levando em conta que o morrissey e a família sofreram preconceito por serem irlandeses, levando em conta que o morrissey foi acusado de racismo, machismo, etc. Como é que a gente pode entender o preconceito de raça ou racismo? O que que se passa na mente de um racista? Será que a psicologia consegue explicar isso? Bom, pra falar sobre o assunto, vamos chamar o nosso querido psicólogo, psicanalista, mestre em psicologia clínica, o professor Mário Sérgio Picorelli. Fala aí, Mário. Pessoal, Luca, um grande abraço. No episódio do Zack de la Rocha, eu já falei sobre o tema do racismo como uma forma de preconceito pela cor da pele ou pela origem racial de uma pessoa. No episódio de hoje, Luca, você afunila ainda mais a pergunta sobre o racismo e me pede que eu fale sobre a mente de uma pessoa racista, ou melhor, o que se passa no interior de um racista. Vamos lá. Há alguns anos atrás, eu visitei a Jordânia na companhia do meu filho. O país inteiro parece um museu ao ar livre. Na cidade de Acaba, fomos visitar uma antiquíssima igreja românica com lindos trabalhos de mosaico no piso e no teto. O nosso guia nos chamou a atenção para um mosaico representando Jesus Cristo. Não era uma imagem de um Jesus branco, como conhecemos atualmente. Era a figura de um jovem, de grandes olhos negros, cabelos encaracolados e muito, muito moreno. Para nosso espanto, uma senhora portuguesa que fazia parte do grupo, apontou para o mosaico e disse, Mas que horror! Aquilo não é um Cristo. Aquilo é um mulato chocado. O guia pacientemente explicou que aquela era uma imagem muito antiga e que retratava um homem, como eram os habitantes da antiga região da Judéia. Morenos, como Jesus deveria ter sido. A portuguesa estava tão identificada com um Cristo branco que, automaticamente, de maneira racista, rejeitou a imagem de um Cristo diferente do Cristo branco que ela conhecia. Eu já falei em outros episódios sobre o papel desempenhado pelas identificações na formação da nossa personalidade. Ou seja, tudo o que somos hoje é o resultado de um grande percurso de identificações oculto e que nos torna parecidos com um modelo. Um pai, uma mãe, um professor, um ídolo. O mesmo ocorre com o racista. O racista está identificado com valores, normas, crenças de uma classe branca e dominante e se identifica com o seu pior e com o seu melhor. Uma vez identificado com a classe dominante branca, o racista rejeita tudo o que é diferente de suas identificações. Assim como a portuguesa na Jordânia rejeitou o Cristo mulato. Vale um lembrete final. Podemos até abrigar em nossos corações um certo preconceito ou racismo. O problema não está em ser ou ter preconceito racista. O problema está em manifestá-lo, seja de que maneira for. É a manifestação que caracteriza o racismo. Um beijo a todos. E aí, curtiu? Da hora. Então comenta aí, deixe seu comentário. Passa para frente o vídeo aí, manda o link para o WhatsApp. Vamos aumentando aqui a nossa comunidade. Manda aí para geral que você conhece, que curte música e também psicologia, beleza? Vem cá, Nuno, dá um tchauzinho aqui já no vídeo que a gente está encerrando. Nuno já está começando a ficar com um soninho. Vem aqui, coisinha. Peguei aí também, Aldan. Aê! Se inscrevam! Ó, e vai lá, vai lá ver também o canal do Dan sobre nossas roupas. O Dan é designer, estilista, manja muito de moda. E tem um canal dele lá que é super legal, que fala sobre o visual dos artistas, né, Nuno? É o Sobre Nossas Roupas. Aê! Youtube.com barra Sobre Nossas Roupas. Valeu! Beijo! Ah, e me segue no Insta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.